Oiê, meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. Oiê, na verdade eu que sou a Paula Medeiros e você já me conhece. Se não, faz favor de se inscrever neste canal, porque por aqui a gente tem muito conteúdo de qualidade. Já quero começar pedindo aquele like, porque hoje o vídeo tá muito legal. A criatividade rolou solta essa semana por aqui. E eu resolvi criar alguns projetos usando essas tabuinhas de corte aqui. Umas tabuinhas bem fininhas, bem baratinhas, que acho que dificilmente as pessoas usam... Opa, enrolei a língua aqui. Usam na cozinha de verdade. Eu comprei várias delas, paguei próximo de dois reais e eu vou fazer vários projetinhos por aqui. Vamos lá para o primeiro. No primeiro projeto vou usar duas tábuas e essas tabuinhas de forro aqui. Vou recortar elas fazendo pequenas ripas, porque é isso que eu preciso para esse projeto. Essa minha tábua era meio arredondada, então eu fiz um corte reto, porque eu vou precisar parafusar alguma coisa aqui na lateral. E eu quero que fique bem retinho. Fiz esse corte reto nas duas laterais. Peguei um pedaço de compensado que eu tinha por aqui, desses de obra mesmo, o mais simples que tem, que a gente acha nas caçambas por aí. Cortei do tamanho da largura da minha tábua. O que eu quero aí é fazer uma espécie de caixote. Você vai entender logo, logo. Não vou passar medida nenhuma, porque dificilmente você vai ter uma tábua exatamente do tamanho da minha. Então, basta você entender como é que foi que eu fiz, que se você quiser reproduzir, você vai conseguir. Olha lá. O compensado será o fundo da minha caixa. Então, eu pré-parafusei ali dois parafusos. Lembrando que essa minha tábua, ela tem uma madeira bem pouco densa, assim, aquela madeira bem molinha. Então, eu usei um parafuso bem fininho, não precisei fazer um pré-furo. Mas, se for uma tábua mais robusta e tal, ou uma madeira mais seca, eu recomendo você fazer um furinho com a broquinha antes de parafusar. Então, parafusei com dois parafusos essa minha primeira tabuinha, olha lá. E, do outro lado, fiz a mesma coisa. Quero que você repare que eu estou montando essa base do meu caixote com a tábua apoiada na minha mesa, enquanto que o fundo, que será o fundo do caixote, esse compensado rosa aí, e em cima de outras duas tábuas. Por quê? Porque eu queria uma altura ali para ficar como se fosse o pezinho do meu caixote. Você vai ver no final e vai entender tudinho. E aí, nos furos da minha tábua, eu aumentei eles com uma broca maiorzinha e fixei uma vareta que é puleiro de passarinho. Fácil de encontrar em pet shop, porque é usado para adaptar em gaiola, sabe? Com as minhas ripas cortadinhas, lembrando que esse pinos aqui é de madeira de forro, é uma ripinha bem fininha. Eu vou prender com pregos dessa vez, para eu não precisar fazer o pré-furo, porque aqui eu acho que o parafuso não ia ser legal e ia rachar a minha madeira. Então, eu usei aqueles preguinhos de aço bem pequenininhos, sabe? A ideia inicial era colocar três ripas, porém, o espaço aqui ficou pequeno para que eu possa colocar uma lata ou um vidro. Eu achei muito apertado, não ia ficar legal. Aí, o que eu fiz? Retirei essa última tabuinha aqui para aumentar esse espaço aqui, porque olha só desse lado onde tem só duas. Entra com facilidade, tá vendo? Uma lata ou qualquer outra coisa que eu quisesse colocar. Então, vou tirar assim como eu tirei desse lado e não vai ter problema não, porque a tinta acaba disfarçando esses furinhos aqui. E eu escolhi pintar de cinza. Misturei um pouco de preto com a minha tinta acrílica branca de parede, aquela que eu uso sempre nos projetos por aqui. E pintei tudinho, todas as partes da caixa, para que parecesse uma peça única. Afinal de contas, a gente tem madeira de todo tipo aí, né? Com um pedacinho de tabuinha, de caixote de feira, eu fiz uma plaquinha. Vai ser como se fosse o rótulo aqui desse meu caixote. Você vai ver como que vai dar um charme todo especial. Com a esmerilhadeira, com uma lixa bem gasta, eu vim fazendo esse desgaste na tinta, para que aparecesse um pouquinho da madeira lá embaixo, mas não muito. Para dar aquele efeito desgastado, bem velhinho, que a gente ama aqui nesse canal. E para quem está me perguntando muito lá no Instagram e também nos comentários, quando é que sai o vídeo da esmerilhadeira, já está quase pronto. Acho que pelo meio da semana ou no máximo na semana que vem já sai o vídeo contando tudo sobre a minha esmerilhadeira, tá bom? E para fazer a plaquinha, eu usei esse rótulo que eu imprimi lá do Pinterest. Tem na minha pasta para imprimir, se eu não me engano. Pode dar uma procurada lá, senão vocês me deixem aqui na descrição. São basicamente duas palavras aqui que eu vou usar. Pintei com um lápis grafite atrás, para servir como uma espécie de carbono. Eu tenho gostado mais de fazer assim do que usar o carbono, propriamente dito, porque o meu carbono que eu tenho é azul e não fica nada bonito depois. E o lápis já não, a gente apaga com uma borrachinha e fica tranquilo. Olha lá, passei a caneta por cima, ele fica marcadinho aqui e dessa vez eu não vou usar as canetas, que eu costumo sempre usar. Eu comprei esse pincelzinho aqui de precisão, ele é bem fininho. É usado muito por manicure, assim, para fazer aqueles desenhos na unha, sabe? Então, ele é um pincel extremamente fininho, mas a ponta é bem firminha. Então, eu gostei bastante de fazer com ele. Usei a mesma tinta cinza que eu usei na caixa para escrever aqui as duas palavras que eu escolhi. E para finalizar, eu usei cera para móveis, uma camada generosa, eu deixo dar uma secada e depois eu venho com um pano seco e dou um lustro. E fica aquela textura bem lisinha e bonita. E olha a lindeza que ficou. Aqui eu usei para colocar essas latinhas, que tem vídeo no canal ensinando a fazer o efeito galvanizado. Mas você pode usar para colocar maquiagem, para colocar toalha no lavabo. Dá para organizar as coisas na cozinha. Enfim, tem mil e uma utilidades esse caixotinho e eu fiquei apaixonada pelo meu. Nesse segundo projeto, eu usei quatro latinhas de leite condensado e uma tábua de corte. Eu pintei, assim, dei uma camada bem leve de tinta daquela chalk paint, para ver se servia como primer, assim, e grudava essa segunda camada de tinta que eu vou fazer aqui. Não funcionou muito, não. Então, se você for fazer por aí, eu recomendo você usar um primer mesmo, em spray, sobre a lata, um primer para metal, né? Para você ter uma durabilidade melhor da sua peça. Fiz uma mistureba de tinta para conseguir chegar num tom de verde oliva aqui. E pintei com um pincel mesmo, por cima dessa tinta spray branca que eu tinha feito anteriormente. Com a minha lata já sequinha, eu vim dando batidinhas com a tinta marrom escuro. Dessa vez não estou usando a chocolate. Estou usando o marrom escuro, PVA. E dando batidinhas com uma buchinha, como vocês já estão acostumados aqui no canal. E aí está a misturinha de betume com cera, que eu sempre falo. Esse pote aí já está calejado de ver essa mistura. Eu misturo lá uma proporção, que eu acho adequada, sempre bem a olho mesmo. E aí venho com uma buchinha e passo na minha peça. Olha lá, que bonito. Dessa vez eu pus bem mais cera do que betume. Quanto mais betume, claro, mais escuro a peça vai ficar. E eu dei uma camadinha de cera nelas também por fora, tá? Para dar um acabamento mais lustroso, mais bonitinho. E aí eu fixei, e para fixar eu usei o parafuso brocante. Você vai na casa de ferragem e fala, eu quero parafuso brocante. E o moço vai te dar um parafuso, que ele fura e já fixa ao mesmo tempo. E é ótimo para metal, sabe? É bem... facilita muito o trabalho. Então eu primeiro furava com o próprio parafuso e depois eu vinha com ele fixando na tábua. Com a minha tábua pronta, seca e já lustradinha, eu venho fixar as minhas latas. Vou fixar duas de cada lado aqui. E aí peço que não reparem as minhas latas, porque uma delas tem um furo no meio. Ah, vocês nem iam ver, né? Mas agora que eu falei, vocês vão reparar, claro. Eu reaproveitei total essas latas. Elas estavam basicamente enterradas aqui em casa. Estavam com outras finalidades. E eu reaproveitei. Eu deveria ter pintado por dentro também. Mas como a minha tinta pouco estava segurando por fora, imagina por dentro, né? Então eu deixei assim mesmo, porque eu achei que era melhor. E a minha câmera me deu um golpe e não gravou a parte em que eu passava esse couro aqui. Mas não tem segredo nenhum, ó. Foi só prender aqui com o parafuso na tábua. Então acompanha aí as peças finalizadas e se prepara, porque no próximo vídeo vem mais duas peças lindas, maravilhosas. O vídeo já está pronto, só não coloquei junto aqui para não ficar um vídeo muito extenso e cansativo. Mas comenta aí qual das duas peças você gostou mais e se você vai se arriscar a fazer alguma delas por aí. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.